Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 4 de maio. Em 1951, nasce Bruce Day, do Santana. Em 1956, Gene Vincent and the Blue Caps gravam Bebop a Lula. Em 1957, acontece a estreia do Alan Freed Show na TV ABC. Em 1961, nasce Herbert Vianna, do Paralamas do Sucesso. Em 1963, os Beat Boys lançam um compacto com o Surfing USA. Em 1964, é formada a banda The Mood Blues em Birmingham, na Inglaterra. Em 1972, nasce Mike Durant, do Green Day. Em 1973, Led Zeppelin inicia a maior e mais lucrativa turnê de uma banda de rock. Também em 1973, Yes lança o álbum duplo ao vivo, Yes Songs. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... Digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.